O que aconteceu hoje? História triste, Cátia. Olha, é triste porque imagina só, você tá dormindo, de repente, você ouve um estalo e não dá tempo de fazer nada. Isso aconteceu lá em Maceió e a gente viu pela manhã que tragédia foi essa. Era um prédio de quatro andares, né? Era um prédio. Na verdade eles se definem como dois, Cátia, mas eram quatro porque era um duplex. Porque era duplex, né? Então cada andar tinha dois andares a mais. Por volta das quatro e meia da manhã, os bombeiros e a polícia acionada por esses moradores. Um barulho muito grande de uma explosão. A gente sabe que a situação tá comprometida, infelizmente, com mortos. Muito triste. E já cinco pessoas, Cátia, também em atendimento, algumas em estado mais grave. E esses mortos, inclusive, são da mesma família, pelo menos dois. Um menino de 10 anos e o avô dele de 67 anos. E um outro jovem, possivelmente, Wesley, acabou perdendo a vida nessa tragédia. Olha, a gente tem a matéria da Rebeca Loureiro, que fala um pouco mais do que aconteceu. Parece que foi uma explosão de gás, né? De botijão. Vamos ver? Olha lá. Onde que sobrou? Não sobrou não, né? Dos escondos aqui. A defesa civil tá no local, eles tão avaliando. Aqui é o outro prédio, o prédio atrás, que foi atingido. Na lateral também desabou. Passava um pouco mais das quatro e meia da manhã, quando um prédio com oito apartamentos veio abaixo. Um botijão de gás de cozinha explodiu em um dos apartamentos do residencial Maceió 1, no bairro Cidade Universitária. Três pessoas morreram, entre elas, uma criança de 10 anos. Este vídeo mostra o momento em que o pai procura o filho nos escondos. Desesperado, pai. A gente entende, né, a dor, né? Thales São Felipe tinha 10 anos. O menino ficou soterrado pelo desabamento. O avô do garoto, Gilvan da Silva, de 67 anos, também morreu. A outra vítima fatal foi identificada como Wesley. Horas após o desabamento, bombeiros ainda buscavam por sobreviventes. Cinco pessoas ficaram feridas. Estou vivo, graças a Deus, gente. Graças a Deus, gente. Mais uma vítima viva. Tiramos agora de dentro de casa. Mais uma vítima viva. Graças a Deus. O prédio tem quatro apartamentos do tipo duplex. E tudo ficou destruído. Parte dessas coisas estava em cima dele. Estava em cima dele. Isso. A gente até ficou com uma fatalidade terrível, assim, afastado. Os apartamentos vizinhos precisaram ser evacuados. A Defesa Civil agora avalia se a explosão comprometeu também os outros prédios do residencial. A área foi isolada e é permitida apenas a entrada dos técnicos da Defesa Civil, o corpo de bombeiros e a polícia científica. E mesmo após horas da explosão, o cheiro de gás ainda é muito forte. O povo correndo aí. O cheiro de gás está muito forte. A gente está com medo. Estamos com medo, está entendendo? A gente está nos recuando porque o cheiro do gás está muito forte, gente. Olha, é muito triste, mas ao mesmo tempo, dá um acalanto na gente, sabe o acalanto na gente? De ver a população juntas ali. Unida, né? Unida. Buscando ajudar o corpo dos bombeiros também. Porque quando a gente fala em algo assim, em uma explosão como essa de gás, a gente não sabe se outros botijões tem na região também. E será que foi botijão? Será que foi gás de rua? Cátia, inicialmente a informação da Defesa Civil teria sido um vazamento de gás de rua. De rua? Ainda não tenho a certeza se foi isso ou se foi um botijão, mas que seria uma instalação de gás. Aí, por ser um prédio, a gente não sabe se o gás é encanado, às vezes é um gás do prédio que fica embaixo e sobe, né? Sim, pode ser. Por isso que eles falam desse vazamento. O que a gente tem de atualização desse caso agora? A Prefeitura de Maceió já disponibilizou abrigos para as pessoas que precisaram deixar as suas casas. O Tenente e Coordenador da Defesa Civil, Abelardo Nobre, deu entrevista agora há pouco. Diz que uma nova vistoria vai ser feita agora no final da tarde, para que de alguma forma essas pessoas mantenham a calma e a tranquilidade. E a gente deixa aqui o nosso abraço e o nosso carinho para as famílias que perderam pessoas e das que estão feridas. E muito triste, eu vi uma cena do pai do Tarleson. Você viu, procurando. Ah, é procurando o filho no meio dos escondos. Perto do coração da gente. E é tão triste, né? Porque existe sempre aquela esperança que você vai encontrar seu filho vivo. E perdeu o filho e também os seus Gilvan, de 67 anos. O avô. O avô, né? Os nossos sentimentos a todos da família e a todos que também estão nessa condição, que não sabem se os seus apartamentos, embora não estivessem nesse prédio, também serão inutilizados.